e tudo bom pessoal acabei de sair de um dealer aqui e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês tô meio tô meio chateado e tô meio eu tô 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 com raiva mas essa é a realidade eu vou bater um papo aqui com vocês e contar o que aconteceu bom toda vez que alguém conversa comigo e fala que eu consegui uma coisa bacana que eu acho que dá para para ser legal vamos tentar indicar isso aqui eu vou ver vou ver se realmente funciona eu trago aqui para vocês quem me acompanha mais tempo aqui lembra que lá cinco seis sete anos atrás eu gravava vídeos tanto na Volvo de de North Miami como na Toyota indiquei muita gente para lá eles venderam muitos carros e eles faziam financiamentos para pessoas que ainda não tinham social porque o que que acontece muitas vezes as pessoas chegam nos Estados Unidos ou estão com visto de estudante ou estão com esperando um ajuste de status e ainda não receberam social e essas pessoas acabam pagando juros bem mais altos né o que é normal isso isso faz parte né então se você hoje achar um financiamento aí sem credit score se você achar um financiamento aí entre 12 e 15 por cento ao ano tá muito bom né tá bacana tá dentro do número hoje né com juros mais altos é mas a gente vê que muitas vezes essas principalmente empresas de by here per here eles fazem aí juros de vinte por cento ao ano né então eu tento achar lugares onde eventualmente eu posso indicar para as pessoas que são lugares bons não não são carros porcaria que a pessoa tem dor de cabeça e são lugares sérios né então me indicaram um lugar onde eu acabei de sair de lá fui lá conversar com ele e é por isso que eu quero conversar aqui com vocês é um lugar aqui é a caminho no caminho de Cyprus né que é aqui ajustar o telefone aqui que é mais a West Houston Southwest Houston eu fui lá conversei com ele perguntei se ele realmente fazia é uma é uma loja da é multimarcas né mas eles são da Volkswagen mas eles vendem várias marcas e eu comecei a conversar com ele e eu perguntei para ele se eu podia gravar um vídeo lá e ele falou que podia tá a gente conversou eu perguntei se eu podia fazer test drive nos carros ele falou que podia o gente boníssima então pessoa super urgente boa e aí eu perguntei se eles faziam né leasing ou financiamento para pessoas que não não tem social ainda tal fosse a pessoa tiver legal dentro dos Estados Unidos ou seja tiveram status dentro dos Estados Unidos e tiveram uma carta do escritório de advocacia dizendo que essa pessoa está em processo para ter residência dentro dos Estados Unidos que eles fariam com juros é muito bacana que poderia virar flutuar aí entre 9 e 12 por cento ou seja é um número muito bacana tá enfim a gente começou a conversar começamos a bater um papo e aí ele perguntou de onde que eu era eu falei eu sou brasileiro e tem diversas pessoas que às vezes chegam aqui nos Estados Unidos e acabam né pedindo ou fazendo um ajuste de status e acabam protocolando um processo para brincar e acaba demorando para chegar documentação e tudo mais mas eles acabam precisando de carro e eles querem comprar eles vão querer financiar até para construir um crédito na hora que eu falei isso ele falou assim espera um minuto ele saiu da sala dele ele voltou e falou assim olha é infelizmente a gente não pode fazer eu falei mas você acabou de dizer para mim que o que você podia fazer ele falou não não a gente não pode fazer é mudou a nossa política e eu vi que ele ficou super arredio ficou super estranho a conversa tava super legal de repente ficou super estranho e aí foi isso né eu aguento não pode não pode tá bom obrigado tchau foi embora e aí isso me lembrou uma situação porque foi logo depois que eu disse para ele que eu era brasileiro tá primeiro ponto isso foi uma coisa que chamou atenção e a segunda coisa que chamou atenção foi quando imediatamente veio na minha cabeça imagem da Volvo North Miami onde eu indiquei muitas pessoas tinha uma amizade ainda tem uma amizade com eles assim muito boa muito boa mesmo tem um relacionamento super legal geral lá tanto com o José quanto com Carlos já deixo até um abração para eles aqui mas o que que acontece em algum em um determinado momento o Carlos que era o gerente geral lá me ligou e falou assim Daniel a gente não pode mais fazer financiamento ou leasing para brasileiros a gente não pode mais a menos que ele tenha social e eu falei mas por que especificamente por brasileiros porque veio um monte de gente aqui e eles compram bastante eles compraram bastante a gente agradece por indicar mas algumas pessoas não eles chegavam aqui aí não conseguia pagar uma duas na hora que a gente mandava notificação ele simplesmente abandonava o carro na rua em algum lugar deixava a chave dentro e não falavam nada com a gente a gente tinha que ir lá buscar o carro e a gente tinha que comprar o carro de volta e pagar a financeira né então isso pra gente é péssimo e eu foi aí que eu comecei a perceber que essa história tava acontecendo muito até que um dia o próprio Carlos me ligou e falou assim Daniel você conhece fulano de tal falei sei sei quem é ele sim e essa pessoa tinha conversado feito uma reunião comigo não fez um processo conosco mas ela fez uma reunião comigo lembrei por causa do seu nome e falou então pois é esse cara veio aqui ele pegou uma xc90 que era um dos carros mais caros que tinha lá ele pagou o primeiro mês e não pagou mais nada andou com o carro dois meses e abandonou o carro no aeroporto nós conseguimos achar pelo GPS tentamos várias vezes contato com ele não atendeu tentamos achamos o carro pelo GPS do próprio carro e ainda nós tivemos que pagar o estacionamento do aeroporto para poder tirar o carro de lá e falou então cara vamos vamos selecionar melhor essas pessoas e logo depois foi quando eles acabaram fechando de vez as portas né porque eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês e vocês vão ver que minha voz vocês percebem nitidamente na minha voz quando eu tô chateado com alguma coisa ou quando eu tô irritado com alguma coisa porque exatamente sobre esse tipo de atitude esse tipo de conduta que eu eu venho lutando há muito tempo eu venho falando para as pessoas há muito tempo se você quer sair do Brasil tira o jeitinho brasileiro de dentro de você vir para cá para ter as mesmas atitudes fazer as mesmas coisas e cometer os mesmos erros gente pelo amor de Deus é péssimo isso e quando a gente vê pessoas de dentro da comunidade fazendo isso e o cara agora acabei de falar com ele ele dizendo logo depois que eu falei que eu era brasileiro ele falou ah não não então não dá para a gente fazer isso não não tem condição mudou eu não sabia ele deu uma desconversada ali mas nitidamente foi logo depois que eu falei que eu era brasileiro né então como é que a gente consegue não ficar revoltado com uma situação onde as atitudes de alguns acabam pesando sobre as atitudes da gente aqui no dia a dia e se eu viesse aqui e e eu quisesse fazer eu estava chegando com as melhores das intenções e eu quisesse realmente trabalhar da duro pagar e comprar um carro dentro daquilo que eu consigo comprar dentro daquilo que eu tinha certeza que eu iria conseguir pagar como é que como é que ia ficar né eu ia ser prejudicado ia ter que pagar um juros maior porque alguém ou alguém né algumas pessoas é no no plural aí foram sacanas com a financeira ou não honraram que deveriam fazer então eu deixo aqui para você esse vídeo para vocês pensarem refletirem não adianta você tirar o sapo da lagoa se você não tirar a lagoa de dentro do sapo lembra disso e muitas vezes a gente vê aqui dentro dos Estados Unidos as pessoas tomando atitudes aconselhando vídeos só não vem aí pode fazer tá tranquilo manda bala e não dá nada isso cada vez que vocês escutarem tem alguém falando isso vocês lembram que quando vocês estiverem aqui e tiver alguma oportunidade para você essa porta pode ser fechada por causa desse cara que tá aconselhando os outros a fazerem a malandragem a sacanagem a sujeira a sua família o seu filho você podem pagar por isso sem ter absolutamente nada a ver então você que segue esses canais que ensinam a fazer a malandragem que ensinam a fazer a sacanagem que dizem que não tem nada a ver que te ensina a que te instrui a trabalhar sem uma autorização de trabalho ou que te diz nada nada não vem aqui olha como eu ganhei dinheiro aqui numa semana você está estimulando essas pessoas assistirem esses vídeos e você pode ter a sua porta fechada a porta da sua vida fechada oportunidade da sua vida destruída por causa desse tipo de situação eu vi isso acontecer hoje tá hoje pessoas poderiam ter aí um desconto de tranquilamente aí cinco porcento e um valor de um leasing coloca cinco porcento a cinco anos nós estamos falando de 25 porcento do valor do bem então quer dizer por causa de alguns maus brasileiros os demais vão ter que pagar 25 porcento a mais no valor de um financiamento de um carro se ele financiar em 60 meses aí cinco anos por causa de alguns maus que deixaram o exemplo lá então lembra disso quando você pensar em sair do país ir para ir para os Estados Unidos ou ir para Portugal ou ir para qualquer outro lugar lembra disso muitas vezes o preconceito do brasileiro ou de qualquer imigrante com alguns indocumentados alguns não tô generalizando tá alguns alguns é justamente isso é o preço que a gente paga todos os dias por causa da sacanagem da sujeira que alguns fazem e a gente acaba sendo culpado por isso pensa nisso tá se você já viveu isso aí deixa aqui no comentário com certeza absoluta vai servir de referência para muitas pessoas e Deus queira que e faça com que outros também se conscientizem do que do quanto isso acaba impactando para todos nós que estamos no exterior grande abraço a todos fiquem com Deus obrigado